Olá guerreiros, irmãos da cidade do campo Há um tempo eu fui pescar com os amigos E nós pegamos o nosso peixe Quando fomos assar Nós nos colocamos diante de um dilema terrível Havia chovido ali naqueles dias anteriores Havia chovido naquele dia E tudo que tinha ali pelo lado de madeira Estava encharcado, encharcado, encharcado E nós tivemos muita, muita dificuldade De fazer a nossa comida naquele dia Muita dificuldade Estávamos ali com fósforo Para acender o fogo E nada mais que isso Em uma outra situação também da mesma forma Fomos pescar E pegamos o peixe para a gente fazer a nossa janta Chegamos no local do acampamento Já quase de noite E armamos rapidamente o acampamento E fomos fazer a fogueira E para nossa surpresa também da mesma forma Tudo encharcado, tudo molhado E nós estávamos muito longe de tudo quanto é canto Para irmos buscar alguma forma alternativa para fogo E o jeito para fazer a fogueira naquela noite Foi apelar para a gasolina Achei aquilo um absurdo Então a partir dessas experiências negativas Eu comecei a dar um valor muito grande Para o kit fogo E o que é que levar nesse kit fogo? O que é que eu vou levar para o mato? Para as minhas aventuras, pescarias, acampamentos? Para que na hora de fazer a fogueira Na hora de fazer a comida A gente não tenha dificuldade de fazer o nosso fogo Mesmo em uma situação de muita chuva Aqui na região norte Eu moro no estado do Amapá E aqui é muito úmido A nossa umidade relativa do ar Geralmente está acima de 80% E bem acima de 80% Então E chuvas, mesmo no período de verão É comum chover É sempre Então No meio da mata Então a situação fica bem complicada A umidade aumenta muito Então é muito necessário Para nós aqui o kit fogo Está certo? Então eu preparei aqui Eu estava hoje reabastecendo o meu kit fogo E eu preparei aqui a minha caixinha Para trazer para vocês Para mostrar para vocês E compartilhar com vocês O que é que contém aqui E como é que eu fiz esses kits aqui Está bem? Então eu vou abrir com vocês essa minha caixinha Essa caixinha foi confeccionada de duas latas de sardinhas grandes Está bem? Eu cortei o fundo Com durapox eu fiz Qualquer dia desse eu monto o projeto E essa tampa também Eu fiz de PVC Então nós vamos lá Abrir a nossa caixinha Aqui está o nosso kit fogo básico Para aventuras no mato Lógico, né? Que não pode faltar O bom e velho isqueiro geek Eu tenho também os outros modelos Esse eu uso aqui Para acender fogueira lá dentro Muito bom É estilo maçarico Tenho também esse modelo Mas o que eu mais uso O que eu mais tenho mesmo E redundante Em vários outros kits É esse bique aqui Está certo? Mas aqui vai para registro Esses outros elementos Não pode faltar De forma alguma Essa liga de pneu Geralmente eu tenho enrolando aqui Várias ligas dela Ela garante Um bom início de fogo Um bom início de fogo Essas Sempre presente aqui A pederneira Essa é uma pederneira pequena Com magnésio É só raspar o magnésio Ali em cima Dos seus gravetos Ou do que você vai usar Como isca de fogo E então Risca a pederneira Pederneira Na faca E aí você tem Uma excelente Iniciação De fogo Tá ok? E agora a gente vai Para alguns brinquedos Que a gente vai montando Esse primeiro brinquedo Que eu quero apresentar Para vocês aqui É Algodão Na vaselina líquida Exatamente isso É muito simples De fazer É muito simples E eu vou mostrar Para vocês Como é que eu faço Isso daqui E aí eu isolo Bem isoladinho Com fita isolante A tampa E fica aqui dentro E é um excelente Que tal a gente Fazer isso junto Bora lá? Vamos ao nosso teste Então nós vamos fazer O teste agora Do Algodão Com parafina Que é esse Nosso Eu peguei o algodão Para a gente ter ideia Se é vantajoso Realmente passar A Vaselina Desculpem A vaselina ali Ou usar só o algodão Como uma isca de fogo Qual é a vantagem De se utilizar Esse tipo aqui De combustível Ou de Ele fica bem melecado mesmo Então eu trouxe Eu peguei praticamente A mesma quantidade Tá certo? Tá aqui a mesma quantidade De algodão Até um pouquinho mais De algodão Sem dúvidas Acabei melecando De parafina Mas vamos lá E aqui A vaselina ali Vamos ver então Qual é que demora mais Não sei se você tá vendo Mas parece que não Mas tá pegando fogo Não sei se tá aparecendo aí Mas ó Eu não conferi Quantos minutos Mas dá pra ver Que a diferença É bem grande O algodão Já Foi todo Já Já não tem mais fogo Aqui no algodão E aqui ó O algodão com vaselina Continua queimando Firme e forte Então essa é a vantagem Do algodão Com a vaselina Além de ser fácil De transportar Ele E tudo mais Vocês estão vendo A quantidade De queima A capacidade de queima Ele continua Pegando fogo E o algodão Foi embora Então Pra iniciador de fogo É excelente Excelente Mesmo que você tenha Com a madeira Um pouco úmida Uns gravetos Um pouco úmidos Ali pra iniciar O seu fogo Você pode colocar Essa isca de fogo Que ela vai Queimar o suficiente Pra secar Aqueles gravetos E você vai ter ali Um início De fogueira Tranquilo 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 Então é excelente Uma excelente opção Com o iniciador De fogo Continua Não sei se está aparecendo Bem aí com câmera Mas olha aqui No fósforo nosso Continua Bastante mesmo Ardendo fogo Já alguns minutos Pra não ficar muito longo Deu pra perceber a diferença Entre ter uma mecha De algodão Simples E ter algodão Misturado Com vaselina líquida Ok Agora Bora ver como é que faz Esse negócio É muito simples É muito simples Eu acredito Que uma das formas Mais simples De se fazer Uma isca de fogo É com Vaselina líquida E a Algodão Eu geralmente gosto De guardar Nessa caixinha Faço assim Essa caixinha É tic tac Eu encho De Coloco Algodão Gosto de Compactar bem Pra Caber bem E aí Eu vou colocando A vaselina É muito simples Mais simples Que isso Eu acho que Impossível É só esse o processo Tem outras formas Muitas outras formas De fazer Mas lambuzam bastante Dessa forma Eu achei que Não fica tão Lambuzada A mão da gente Vai Aí Lacra Eu gosto De deixar Lacradinho E eu passo Então aqui Uma fita isolante Como vocês viram Que é pra não correr Risco De ficar Vazando Na bagagem Tá aqui Então nosso Nosso kit de fogo Nossa isca de fogo Ok O seguinte que eu quero mostrar pra vocês É esse Fósforo impermeável É Fósforo impermeável Eu vou fazer um teste Eu vou fazer um teste E mostrar pra vocês Como ele é impermeável E como é que a gente pode Utilizá-lo É excelente também Excelente Eu uso ele como redundância O isqueiro Eu sempre levo ele comigo E dessa forma Não tem problema Se Tá na pescaria Se tá no caiaque Na canoa Ali no casco E entrou água Molhou a mochila Molhou o kit Tanto a forma Como ele tá acondicionado aqui E mesmo sem esse acondicionamento Se ele cair na água Como eu vou demonstrar pra você Ele vai acender Da mesma forma Ok Excelente esse daqui Pra levar Principalmente em coisas rápidas Vai e volta Um bate e volta Esse daqui Tá sempre no meu kit Será que ele funciona mesmo? Vamos ao nosso teste? Ok? Então Funciona Funciona mesmo Bora ver como é que faz isso daqui? Pra fazer esse Excelente acendedor Essa excelente isca de fogo É muito simples Muito simples E nós vamos precisar Opa Esqueci um detalhe Bem aqui Tá aqui Agora cuidado Cuidado ao pegar isso lá da dona patroa Tá? Bem É muito simples Nós vamos precisar De esmalte Eu gosto do vermelho Pra poder destacar É fácil de achar Na mochila Nós vamos precisar Do riscador Pra manter junto Com ele E fósforo Simples isso E pra condicionar Nós vamos utilizar Essa fita crepe Tá bom? É Pra que ele fique Realmente totalmente Impermeabilizado Eu não sei qual é a propriedade Que tem no esmalte Capaz de fazer isso Mas ao passar no No Ao pintar O O O O fósforo Com ele Ele fica Impermeabilizado Como foi demonstrado No Exemplo Então é simples É só pegar aqui O fósforo Pinta bem Pintadinho Tem que ser um pouco Ligeiro Nessa atividade Porque tem que ser O tempo suficiente Pra dona patroa Não Sentir falta Do esmalte Dela Bem Depois de bem Pintadinho Assim Ok É só deixar secar E Ele demora um pouco Pra ficar Bem sequinho Se colocar Envolver na fita Antes dele ficar seco Vai lambuzar tudo E vai perder Impermeabilização Então eu gosto de pegar Eu deixo ele secando E quando dá o tempo Eu só faço Envolver ele Com a fita crepe Não sei se é Fita crepe Vocês sabem o nome Por aí Mas utilizo aqui Pronto E coloco lá Na minha Fita Essa aqui Eu faço a mesma coisa Eu vou Prender ela aqui Com a fita Da mesma forma Foi dessa forma Que eu fiz com eles Pronto Aqui está Meu conjunto Pronto E isso daqui Eu posso levar Pra pescaria Pra qualquer lugar Tá pronto Meu conjunto Excelente Excelente Eu gosto de usar Esse fósforo Grande Né Desse grande Porque Às vezes A gente precisa Acender o fogo Mais lá dentro Né Levarmos pra lá Então eu gosto De utilizar Esse fósforo maior Ok pessoal Tá aqui mais um Então O ingrediente Do nosso Kit Fogo E aí gente boa Esse foi o nosso Vídeo de hoje Tá certo Trabalhamos aqui O nosso Kit Fogo Básico Espero que você Tenha gostado Que tenha agregado A sua vida O seu acampamento Coloca aí Nos comentários O que é que você achou Qual é O Desses Iniciadores E combustível Sólido Você mais utiliza Certo Qual é o que você Mais utiliza Aquilo que você Mais confia No campo E quais são A sua experiência Com cada um deles A observação Acerca de cada um deles Tá certo Vou aguardar O seu comentário Se gostou do canal Se inscreve aí Dá essa força Valeu Até a próxima E um bora Que o mato Nos espera